Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, você que está aqui no Omni para mais, Destroy All Humans 2, Reproved, eu sou o Vitor. E eu sou o Masha, de volta à lua, Vitor, à lua. De volta à lua, aqui no céu flutua. Você que está aí, acompanhando a missão Artemis da NASA, vendo o maior foguete já lançado. Ô, o Brasil vai lançar um foguete, Vitor, Cuba também vai lançar. Rapaz, essa é velha. É, pô, não é? Ah, você está aí, está esperando um foguete de Cuba, deixa aí nos comentários, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Eu quero ver Cuba lançar, fala, Vitor. Pô, ele tinha que completar, ele tinha que completar. É claro, óbvio, óbvio. Você me conhece, você que está aí assistindo, se não me conhece, muito prazer, eu sou o Masha. Geralmente eu sou vermelho, mas hoje eu estou verde, eu estou azul. É verdade, estamos em ritmo de festa. Você que quer ver o lançamento cubano, deixa aí seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. Então, espalha a palavra do homem e vamos caçar lagostas. Vamos caçar lagostas. Rapaz, eu tomei a liberdade de chupar uns cosmonautas. Que isso, gente? De sugar os cosmonautas. Bom, a minha política quanto a isso, é ishi, 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 cada um com seus fetiches. Mas, se eu anunciar assim, vou extrapolar em rede nacional. Rede mundial, né? Bem, eu suguei aqui, junto com o disco voador, os ciclos monautas que faltavam. O senhor abduziu. Abduzi, abduziu. Muito obrigado. No liquidificador aqui, ai meu Deus do céu. As coisas que a gente traz para a gente mesmo. Ai, deixa eu botar aqui. Nem sei, é o quadrado. Amplificador ejaculatrônico. Meu Deus. De furomônios. Maior alcance de raio. Aumento o alcance do raio de amor livre. Ih, rapaz, agora o nosso amor livre vai... Ah, agora eu entendi o ejaculatrônico. Vamos para o próximo. Matriz de compulsão ômega. Frenesi mortal. Humanos nos estágios finais da extração cerebral atracam seus antigos aliados. Rapaz, é The Last of Us aqui, ó. Super choque cerebral. Efeito imediato. Libera o flash mental quase que imediatamente. Mal se concentrando nos pensamentos antes de apagá-lo. Foi tudo? Ah, vi tudo? Ganhou até um achievement ali que vocês não viram, que eu estou esquecendo de gravar o achievement. E eu também não vi o nome, então? Eu também não vi, eu só vi que ele apareceu. Cadê o Pox? Para a gente começar essa missão aqui. Aí. Tá aí, tu tá querido. É, nem para gritar. Espaço 1969. Opa, bom dia. Ei, Pox. Estou trabalhando em um grande descanso aqui. Você me conta de por que estamos aqui no Solaris. É bom, é bom. Eu sou ameaçado, Crypto. Preciso te lembrar de um plano do Blisq? Ah, sim. Foi mais realmente que eu vi. Se não nos parar, eles lançarem sua arma misteriosa na Terra. Eu espero que apareça, que essa arma aí apareça, para não ficar só no... Não é? Eu vou reclamar, vou reclamar, Victor. Ok, Pox. Eu cortei a raiz da raiz do Blisq. Quando a pessoa quer reclamar, não adianta que fique soluções. E, basicamente, provocou uma guerra em todo o Solaris. Eu digo, é hora de levar essa luta para os Krabbys themselves. Eu acho que você está certo. Ia? Hã? Você não tem manga, então isso é figurado mesmo. É, olha isso. É, olha isso. É, olha isso. É, olha o alarme de Monox. Ele deixou apagado o fogo. É, está destruindo o Blisq. O que? Você está distraído, minha mãe. Brins, eu não posso pensar com aquele som de inferno. Ah, Jesus. Achei que eu estava tendo... O que é isso? Oh, não. Um alerta de sequência de lançamento. Os Blisq estão lançando suas ferramentas. Bem... O que é isso? É tão ruim. Dorme-se. 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 Vai lá. Manter a ca... Desesperar-se, pô. Desesperar-se, é óbvio. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Dorme-se. Download aí, Victor. Eu estou com medo, Cripto. O que começou, não há jeito de parar. Oh, estamos perdidos. Nunca vamos ter o DNA pura para o mundo de casa agora. A nossa base vai clonar-se-se-se-pão no trastorno genético da história. Oh, trágenia. A letra é o império. Se nós desligarmos o sistema de guia-laser, O forcedless meredotão é para deixar qualquer um louco. A Anything Vlad- richting laserdostone do rula cit должна ser abasada. Ele vai lembrar-se. Do diagnóstomo. Do diagnóstomo. Trabal존 os diários. Os diários proteger a Terra para salvar o DNA de Furan! Prontché? Pô. Caramba, que coisa que aconteceu para destruir um velho humano? Do diagnóstomo maté요, Tito scripts. O melhor do auxíρ 거ari-se e ser derrubado por um caso desesperado dos crabs! Agora, desculpe! Eu não sei o que é o que tem o pox, mas o que tem o pox, o gastro, o que tem o gastro é a gota! Ah, é verdade! O que é pra fazer aqui? Pude o analisador de cótex pra encontrar fome de energia! Dá pra lá! Ai, Jesus! O senhor tá meio que no bico do corvo! Eu tô meio... Use o detonador iônico pra eliminar... Com licença, cidadão! Desculpa aí! É que eu tô quase morrendo! Preciso de um pouco de... Rapaz, lembra daquele negócio que a gente jogou longe? Sim! Lembra? Uhum! Então! Foi... Foi um minuto e quarenta e quatro que ficou! Eu contei! Botei até no último vídeo! Isso é que é hang time! Não... Não pareceu mais? Pareceu a eternidade! Pareceu a eternidade! Você trouxe no rito! Acho que foi um minuto e quarenta e quatro! Diga, veja você! Ah, que que é? Destrua vários painéis solares de uma vez! Use o detonador pra eliminar trajes especiais, tá? Vocês são os trajes especiais! Detonador iônico está aqui! Nós nos encontramos! Só para fazer a magia acontecer! É! Caraca, mas... Rapaz, mas o bicho aguenta! Já você nem tanto! Ah, miserável! Rapaz, tem que ser dois desses! Tem que destruir vários de uma vez! Deixa eu ver se eu consigo... Destruir tudo bem! Rapaz! Foi! Funcionou o avião! Aí, ó! Pô, um só! Pô, um só! Amadurei! Eu sei! Eu vou começar com... O esquema aqui! Agora a gente usa... Só dá uma agilizada no rolê! É! Foi! Foi! Ai, Jesus! Parece que agora eu tô precisando de mais sangue! Não morra! Não morra! Não morra! Não morra! Não morra! Qual o seu tipo sanguíneo? Pô, eu sou bem positivo! Ah, e agora? Qual é o Fearon? O... O... O Cryptos! Ah, melhor não saber! Ai, peraí! Vai lá, Rex! Dá um jeito aí pro tio! Rapaz, esse lugar tá... Apinhado de gente! Tá! O que não tinha de gente lá, tá tendo aqui! Vou botar aqui que funcionou, né? O time que tá ganhando a gente não mexe? Será que eu consigo pegar um... Conclui se diz que time que tá mexendo a gente não ganha? Não, eu conclui se diz que time que não está ganhando você mexe! Ah, sim! Você viu que a minha lógica não está em dia! Acontece... Acontece também uma morte aqui, porque tá difícil pro meu lado! Caraca, esses caras tão muito brabos! Tô indo! Por favor, ajuda! Tô indo! Quantas dessas você tem que destruir? Só mais... Quatro! Rapaz! Vai, vem! Tô! Ê, ê! Ê, ôpa! Veridade! Opa! Ê, é... Temos aqui... Vai mais um pouquinho... E aí E aí E aí E aí E aí E aí e não tem mais nenhuma pivete para fazer nasceu escudo não cara não acabou infelizmente E aí e foi foi mais uma só em vidro pô e vamos chegar Ah tá me chegando esse aqui eu deixei uma para fazer aqui tá caindo ainda 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 acabou acabou aí e isso tudo foi para que mesmo você que tá prestando atenção mas impedir sequência de não serão previdir não para mandar o míssil pulo errado assim entre no edifício rapaz achou que acabou eu tô precisando é de munição não isso aí sempre sei que tem aí algum mande para o nosso pics e cadê um pique institucional do que se é que vai abrir uma conta conjunta né e como é que faz isso meu Deus e aí 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 vamos 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 quem cara pálido aqui que eu sou eu o momento eu sou um ser imaterial que eu é como é que faz isso use apenas o console mestre é bom e eu posso acho que sim eu tenho que alinhar os três pai só não é coisa ou nada não é e aí 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 é para eu não sou eu só ruindade mesmo e nunca cruza os raios e aí ficou normal ali vidos aqui assistiu caça-fantasmas o clássico o oi 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 milencove milencove rapaz o bregneve aqui genérico não rir para ele não cripto fica mais feio ainda essa armadura aí o homem de ferro o homem cortina de ferro e caramba do camarada só vejo o homem aqui na lua o que o senhor está querendo fazer e insultar milencove eu acho que é que é o certo é se fazer não era para a gente meter o pé porque é não aconteceu nada né e aí tá bom então acho que a gente vai ter que fazer as três coisas parece que sim eipa se ele puder usar a fralda está tranquilo meu deus eu não vou deixar o bolo de fio no ar da bomba 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 meu deus esse é um time da o menino escrito meu Deus meu cara o cara é uma samba de uma nota só vai vai me conta conta aí pra gente reparou que ele é o único que tá sem capacete verdade isso também que é um pacote vai ver que ele quer o melhor ele quer um upgrade no pacote é verdade é esse cara é um blisk disfarçado sei lá é isso mesmo acho que ele é um brisque mesmo rapaz era tudo um plano blisk não tão rústica né 9 anos rapaz mas esse cripto é devagar tudo blisk tudo blisk muito bom eita nós olha chernobyl agora tá fazendo mais então é o comunismo alienígena tá vendo todo mundo não ele não falou que o marcos era blisk ele só falou que o lenin não é uma coisa que você pode fazer sobre isso lestrumpia cryptosporidio eita e o homem é a prova de raio tá igual a miss marga no Marvel Ultimate Alliance 2 e agora cripto cadê o arquivo cadê o seu arquivo assim atira na cabeça quero ver você sobreviver ao sem gulito o que é isso gente rapaz tô com medo as duas mãos dele estavam pra fora tu tem certeza que ele vai querer fazer o upgrade do pacote agora tô na dúvida e acabou Vitor era só o monólogo mesmo vixi espaço 1969 mas estamos aí ó chafurdados nas células furotec aviso sistema de orientação a laser sobrecarregado novo local de impacto dos mísseis de dispersão de esportes projetado Marte tá bom pessoal ali tudo com e-mail também avan aletri pra onde vamos agora tem outra missão principal próxima missão abriu a parada secundária não vamo lá então pra missão Vitor a gente volta quando tiver lá delay 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 pronto Vitor vamo lá a conquista da lua rapaz zumbado eu achei que já tinha sido colonizado não velho começou o sonho né é tecnicamente ele é um fantasma é verdade sem sombra ou distrações ternamente sem violência sem guerras nem lutas 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 ternamente ternamente eu quase me sinto desculpa pelo pobre cara quase quase agora seria um bom momento para me dizer sobre aquele aceso que você mencionou pockfordos luinos eu quase esqueci cripto você é um genio usando o lab do pock eu criou um novo vírus que infecta e cura o brilho pô mas sim cativante espero que por uma nova companhia não qual é o nome ahhh eu sei qual é de qualquer forma todos os chamam nasa eu acho que eu lembro dessa missão eu deveria mencionar que havia algumas complicações ai jesus obter mais informações sobre o vírus dê-me a peça sobre esse vírus é é é tá vendo sabemos que o que o cripto não é antivac gente eita caraca até o cripto sabe que tem que tomar vacina né ok transforma os blisks no nosso é tipo isso todos os velhos estão refusando desligados sem desligar um amigo chamado Houston Houston eles estão esperando as ordens e deixa eu pensar nós vamos lhe darmos essas ordens certo? sim eu sou um rico regular ok vamos contágio após os temos que ir usar o analisador torre de comunicação a gente com licença queria os patins desse o senhor já falou isso antes isso significa que o senhor quer de verdade é que não é mentira se bem que eu ouvi uma parada que o pessoal que trabalhando em pronto-socorro vai receber direto o PQ pessoal dos patinete elétrico Caraca, é mesmo? Que merda. É que o para-choque é tipo moto, né? O para-choque é você. É verdade. Mais um, falta mais um. Cadê o outro? Não, é aqui. Previndo os cientistas de pararem o sinal. O deslocador para eliminar os agressores. Cadê? Você é um cientista? Não, atrás, 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 atrás. Três, atrás, atrás, atrás. Ah, é verdade. Rapaz, cuidado aí que você está quase morrendo. Eu estou vendo. O pessoal ficando aí, aproveitando a baixa gravidade. É. É por conta desse bagulho aqui, o deslocador. Caraca, Jesus! Por favor, vocês podem? Pelo menos, eu estou conseguindo fazer aqui a missão. Foi? Peraí, vai, 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 o cara vai interromper o sinal. Onde, onde? Resolvido. Cadê o Rex? Rex, pelo amor de Deus, ajuda. Por favor. Para ontem. É? Isso aí, Gastro. Vai distraindo o pessoal também. Rapaz, o Rex está tão bom que a gente nem vê. Olha o ouro e o barulho. E aí? É desesperador. Cadê? Acabou, Rex? Chamo de novo. Tem mais iscas. Madre, ele está papando ainda. Ai, 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 caraca. Esconde, 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 abaixa. Abraça o joelho. Vai, corre. Vai lá, Rex, manda ver. Cadê? Mais Gastro. Vai, Gastro. Cadê você? Está enchendo a barrinha. Está enchendo a barrinha. Enchendo a barrinha. Porque tem um cara ali, olha. Não estou enchendo. Não estou enchendo. Esquerda, esquerda, esquerda. Fala aí, prefeito. Ponto amarelo no seu mapa. Ponto amarelo no seu mapa. Tá. Não estou vendo. Não. Falhou? Falhou, Vitor. Puta merda aí. Ah, meu pai. Pronto, Vitor. Eita. Rapaz, o Rex chegou aqui. Eu nem vi. Pô, está correndo risco de ser deglutido aí. É, pois é. Não, mas ele conhece o dono. É destrado. Destrado. Isso é, pô. Ih, rapaz, olha os homens chegando. Nossa, o nosso pacote chegou. Que outro tipo de pacote? O Cosmonautil enviando um anti-air. O Nasa Log. Ai, meu Deus. Agora tem que proteger os caras. Muito dano e vai cair na surpresa em um cataclysmico. Legal, sim. Pode ser. Não, tem quase não ter oxigênio aí. Agora, vá lá e bota esses cobitos. Vai ver que vai estourar o oxigênio que está dentro, né? Ah, pode ser. Usem a antigravidade para eliminar os trajes especiais. Ai, Jesus. Cadê a antigravidade? Está aqui. Vão aqui. Outro ali. Ah, má vontade sua, hein? Outro ali. Outro aqui. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem outro ali. Rapaz. Tem outro aqui. Não está indo, não? Ué, não está funcionando? Foi um só até agora. Foram dois agora. Está indo, está indo. Mas também acabou agora também, meu. E eu não lembro como que pega a munição. Não, meu pai. Aí fica difícil. Gente, o rapaz está falando ali. Falta um só, cara. Não é possível, porque não tem munição. Eu não lembro como é que pega a munição aqui. Ah, tem um negócio azul ali atrás, ó. Tem um negócio azul ali. Ah, é verdade, é verdade. Deve ser aquilo ali. Vamos ver. Não é, não. Ah, que droga. É, o quadrado aqui. Vou transmogrificar, igual o outro. Também não foi. Tem que ser a sorte. Calma. Meu pai. Eu posso, por favor? Estou atirando no módulo. Já estou. Eu acho que não vai rolar essa missão secundária, não. O que é que eu tenho que destruir você? Foi ali, foi ali. O senhor está muito em plazer. Eu estou. Porra, eu queria um bagulho aqui para fazer a missão secundária. O troço não está ajudando. Falta mais onde? Vamos aqui. Rapaz, o troço é tão forte que ele sai do chão. É? Não, acho que ele sai do chão porque eu usei meu tremogrificador ali. Cadê? Cadê? Ah, acho que agora vai. É esse aqui? É esse aqui? É, Vitor. Aí, garoto. Cadê? Cadê? Ah. O módulo está quase sendo destruído. Eu não vou falar nada, não. Ai, meu pai. É, acho que a gente não é bom de multitasking, não. Duas falhadas no mesmo episódio, Vitor. Aí fica feio. Está errado. Fica feio. Oi. Aí. Caraca, olha o mapa, olha o mapa. Espera aí. Deixa eu ver se eu sugo. Mais prático. Vocês estão mandando o troço a pé? Para mim, está ótimo. Boots on the ground. Boots on the ground. Boots on the ground. , Boots on the ground. agora eu creio tentando falar com os caras essa parte aqui sem legenda tá muito bizarra não é o ponto negativo para o jogo 15 segundos e segundinho 155 como diria o nosso amigo esqueci o nome dele esquece então não é tão amigo assim não é tão amigo cadê foi conseguimos Vitor estamos aqui com a skin de halloweener nem tinha até esquecido de falar o que que eu tô fazendo aí gente tá observando a descida ali da polo Vitor em Flanelinha vem vem desfaixa esconde esconde joga tudo para a esquerda ó não foi assim não e eu ou você escondendo esconde esconde Vitor agora se esconde no caso né né é isso muita calma é legal enxergar agora que a gente faz plantou a bandeira e volto é não é não ficou não ficou muito bem disfarçada ali não em Um caminho gigantesco para a humanidade. É isso? Um caminho pequeno para a humanidade, um caminho gigantesco para a humanidade. 7 meses e isso é o melhor que você pudesse chegar? Não, eu não gostava, isso é maluco. Onde você encontrou? Em uma caixa de cereal? Eu achei que ele foi profundo. Profundo? Você não sabia profundo se ele te atingiu na cabeça com um novel de Camus. Vou meter o CDA ali. Tem um chacrinha ali também. Tem uma descontinuidade no fundo ali atrás. É, então, é você que fez um trabalho errado ali. Meu Deus. Ué, não vai ganhar 5 estrelas não aí. Não queria mesmo? Putz, cara. Ah, é um backdrop mesmo a parada? Não. Um bagulho para esconder a plaza soviética. Meio de gelo. Meio de gelo. Excelente, excelente. Muito bom. Pegue o frasco. Finalmente, né? Finalmente mesmo. Foi? Conseguimos? Vencemos? Acho que sim. Pô, olha aí, ó. A conquista da lua. Não é esse o nome da missão, mas está valendo. Ainda conseguiu usar lá a gravidade, lá, contra os... 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 Negócio lá. Expedição lunar da NASA cancelada. Os astronautas... Livestrong. Livestrong. É isso. Esse episódio ficou longo demais. Pô, quando é que a gente vai continuar essa jossa? Quando? 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 No próximo episódio. E é isso, Vitor. É isso, é isso. Chegamos bem. Não sei. Mas chegamos. E pra mim... É, ao final. Rapaz, você sabia que eu estava lendo sobre o... Esses dias sobre o pouso na lua, por algum motivo? Hã? E... Você sabe qual é a prova irrefutável do negócio? Qual? Que realmente aconteceu? O ângulo da luz. Se eu olhar a filmagem, o pessoal... As sombras todas são retas. O que mostra que a fonte de luz estava muito longe de onde eles estavam. Então, tipo, não estava... Em 69, você não tinha tecnologia pra fazer aquele tipo de sombra em estúdio. Era impossível fazer aquilo em estúdio, em 69. Com a luz pontual, ela teria dispersão radial, né? Ah, isso aí o senhor já tá indo por muito técnico pra mim. Ah, tá... Entendi, entendi. Entendeu? O importante é que o senhor entendeu. Pô, sacanagem. É isso. Não posso botar essa na conta do Kubrick? Não pode, não pode. Esse não. Falo que o único jeito de você fazer esse tipo de iluminação em estúdio é com um laser lá, que até existir em 69, mas seria tão caro, mas tão caro pra fazer que você faria três viagens à lua assim. Meu Deus! Que você iria precisar juntar. Então, não dava. É isso aí, tá vendo aí? O Omni também é fato aleatório. Eu não ia falar cultura, mas isso não é cultura, é um fato aleatório. É um fato aleatório, é um fato aleatório. Mas você que tá aí, tá atravessando seus amigos também, deixa aí seu comentário, deixa seu like, deixa sua inscrição. Entendeu? É isso. Meu nome é Vitor. Eu falo por cima do meu caminho. É. Eu prejudico a comunicação. Oi, Vitor. Por cima de você falando seu nome. Tá todo mundo doente também. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Você que tá aí dando flatos aleatórios, clique no retângulo do Vitor pra ver o que a gente tem feito de mais novo, ou clique no meu retângulo pra ver o próximo flat. Vambora, vambora. Vambora. Tchau, tchau.